Quero perguntar para a Renata, uma apuração dela também, Renata, é isso, clubes militares divulgaram uma nota sobre o voto impresso, Renata? Divulgaram, Mona, divulgaram sim, olha, é uma nota assinada pelo clube naval, pelo clube militar e pelo clube de aeronáutica, datada de hoje, 2 de agosto. Alguns trechos dessa nota, é uma defesa do voto impresso, mas é mais do que isso. Eles dizem que a auditagem das urnas não pode ser enxergada a olho nu, trata-se de uma inescrutável caixa preta. No entendimento do TSE, ainda segue aí na nota que a gente está vendo, o ônus da prova cabe a quem reclama de fraude, mas pelo fato de todo o processo ser digitalizado, sem a existência de provas visíveis e tangíveis, torna-se impossível atestar uma possível ilicitude. Veja só. Mona, eles seguem, eles dizem que citam casos de invasão de sistemas de empresas e até de governos, né? Lembra o caso da NSA e falam, abre aspas, Diante dessas inquestionáveis evidências, seriam as urnas eletrônicas brasileiras realmente inexpugnáveis? Obviamente, nenhum sistema está totalmente a salvo da maldade dos homens, Mas seria a aceitação passiva dos resultados da urna eletrônica mais aconselhável a fim de evitar questionamentos válidos? No melhor estilo, cale-se, eu sei o que é melhor para você, eis a verdadeira ditadura. Mona, eles vão terminando essa nota dizendo que o prazo final para a resolução desse imbróglio, visando as eleições de 2022, será outubro. Esperamos que não seja um outubro vermelho, mas sim verde e amarelo pelo bem do Brasil. É assim que terminam essa nota. Presidente do Clube Naval, Luiz Fernando Palmey Fonseca, general de divisão, Eduardo José Barbosa, que é presidente do Clube Militar, e o major Brigadeiro do Ar, Marco Antônio Carvalho Pérez, que preside o Clube de Aeronáutica. Eles dizem, inclusive, que esse artigo, essa nota conjunta, ela é bem-vinda, porque ela justamente antecede o início dos trabalhos legislativos. A gente sabe que nessa semana tem debate na comissão sobre o voto impresso.